Deus tem algo para fazer através da tua vida. Ninguém é infrutífero, Deus ele te chamou, porque ele quer te usar para a tua obra, para a obra dele. E vieram os filhos de Deus para encerrar dois minutos. Vieram os filhos de Deus com toda arrogância e prepotência. Já confiando na vitória. Saindo de Mística, os homens de Israel perseguiram os filhos de Deus. De número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filhos de Deus chegaram à peleja contra Israel. Mas Samuel estava lá, a liderança estava lá aclamando, a liderança estava lá orando. Muitas vezes você não veio, mas a liderança estava lá. Muitas vezes você não veio, mas a liderança está chorando em teu favor. Aleluia! 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 Vai encerrar. Aleluia! E Deus deu a vitória ao povo Israel. Aleluia! Enquanto a liderança clamava, enquanto a liderança buscava. Aleluia! Veio em trolões e Deus deu a vitória Israel. E Samuel colocou uma pedra de memória. Eu quero que você grave esse dia na tua memória. É Benézé. Até aqui. É Benézé. Ele não esqueceu de Israel. E Filisteu pode achar que está ganhando. Filisteu pode achar que já venceu a guerra. Mas Deus não esqueceu. É Benézé. É Benézé. Até aqui. Nos ajudou. É Benézé. É Benézé. É Benézé. Até aqui o Senhor tem te ajudado. É Benézé. É Benézé. Até aqui o Senhor tem sustentado essa congregação. É Benézé. É Benézé. Até aqui Deus tem dado um povo. É Benézé. Vai ser rásco. Lá de pé. Grandes foram as lutas. Ó. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Grandes foram as lutas. E eu tenho certeza que não foram poucas. Eu tenho certeza que foram lutas grandes. Ó. Presta atenção. E a luta não acaba. Ela vai continuar. Mas eu tenho a palavra uma festa que vai ser rápido. Em dia. Deus disse em todas as coisas. Sois mais do que vencedores. Pode vir ter festagem. Pode vir ter naval. Ei. Depois. Ta. Não sai do bloco. 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 Ele estava. E a hora da festa que despeja. Quando há uma hora este vento se acalma E o milagre acontece Porque ele é fiel, Senhor Deus Meu Pai, no nome de Jesus Continue a bênção nessa congregação Ó meu Deus, continue a bênção nessa casa Ó meu Deus, os pastores deste ministério Meu Deus, que por muitas vezes Tem passado por dificuldade Tem passado por luta Ó meu Pai Quantas lágrimas desceram Mas o Senhor tem sustentado O Senhor tem dado vitória Mais uma vez O inimigo foi envergonhado E o nome do Senhor Foi glorificado nessa casa Em tua vida Ó meu Deus, vamos ter o nome do Senhor Eu e os exércitos O enterro por duma Amor em uma Carnaval Glória a Deus Quem está feliz com Jesus Dá uma glória a Deus E palmas para o Senhor Jesus Pese a palavra de hoje Amém Deus é maravilhoso Vem neste momento Agradecer primeiramente a Deus Por estarmos aqui esta noite E saiba que cada um de vocês Tinha que estar aqui esta noite Porque este tempo, esta hora, este momento Estava reservado para vocês Ouvirem a voz de Deus através do seu membro Através do Homem de Deus Aleluia! Então venho agradecer primeiro ao Senhor Agradecer ao Pastor Carlos da Igreja Assembleia Agradecer a Deus dos Missões Agradecer a Igreja Pentecostal Monte Fomegante Que vem o irmão Roberto como seu representante Igreja Quadrangular do Jonas Veigas Com louvor e dança Igreja Presbiteriana do Calvário Com seu coral maravilhoso Agradecer às nossas crianças Que apresentaram aqui maravilhosamente bem E isso porque o Senhor quis que fosse assim Amém? Então, neste momento eu gostaria de convidar Perguntar primeiro A cada um de vocês Se vocês tem algum motivo para agradecer ao Senhor Amém Que tem algum motivo para agradecer ao Senhor Que deu glória a Deus Glória a Deus Aleluia! Então põe-se de pé Abra sua boca E vocês mesmos agradeçam ao Senhor neste momento Em oração Senhor Deus e Pai Que estamos, Senhor, reunidos, ó Pai Em sua casa E que, Senhor, venha nos buscar o maná do Senhor E o Senhor esta noite, ó Pai Nos alimentou com esta palavra maravilhosa, Pai Eu agradeço, ó Pai Por eu ter abrido os olhos esta manhã Por meu respirar Pelo bom de cada dia Pelo poder estar aqui Pelo meu caminhar Pelo meu andar Pelo meu trabalho Pelo minha família Senhor, eu te agradeço, ó Pai Por cada vida que aqui está representada, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por cada vida, Senhor E se desplodir aqui, Senhor Alimentar com espírito Pois todos nós nos lembramos Todos os dias de comer o pão De almoçar, de jantar Ah, mas o mais necessário É alimentar a nossa alma Alimentar o nosso espírito E esta noite, ó Pai O Senhor trouxe este maná maravilhoso Eu agradeço, Senhor A vida de cada pessoa, Senhor Cada familiar que representado, meu Deus Que eles possam atingir Aqueles que não puderam estar aqui Mas nós estamos aqui Buscando por nossa família Eu e minha família Sempre levo ao Senhor Ebedece, até aqui O Senhor nos ajudou Eu agradeço a vida de cada um de vocês Em nome do Senhor Jesus Chama o pastor Céu Para dar a bênção final Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Muito bom, né? Sexta-feira tem mais Fala domingo Sexta-feira tem mais Sábado também Sábado também Domingo será melhor Domingo será melhor Eu quero é desculpar para os irmãos aí Que estavam até preocupados, né? Então até me toquei um pouco Me tremendo E eu andei mexendo a massa Nos fios aqui Mexi um negócio novo Por que você mexia lá e lá? Mas enfim O problema não era aqui O problema era lá na rede Lá fora, tá bom? Então o que a gente está com os irmãos Que o que passa o treino aqui A gente está vendo a obra de Deus A gente sofre, né? A gente sofre Porque a gente quer as coisas Da melhor maneira Para louvar o nome do Senhor Jesus Amém? Então, marco já a agradeção A todos aí Que Deus possa abençoar você Rante as mãos para os céus Glória a Deus E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso Amém! Que a tua consolação Do Filho e do Espírito Santo Amém! Que esteja em nossos corações Não só agora Amém! Mas para todos sempre Amém? Amém! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.